Pauta Econômica, uma parceria entre o Ministério da Economia e a Rede Nacional de Rádio. Confira os destaques do Ministério da Economia nesta semana. Abrir uma empresa no Brasil ficou muito mais fácil. O país atingiu o menor tempo médio para a abertura de empresas, apenas um dia e 23 horas. É quase um terço do que era gasto antigamente. Receita Federal bate novo recorde, com arrecadação de R$ 149 bilhões em setembro. É o melhor resultado da série histórica, iniciada em 1995. Governo Federal lançou, na segunda-feira 25, o Programa Nacional de Crescimento Verde. É desenvolvimento econômico por meio de ações ambientalmente sustentáveis, boa gestão de recursos naturais e impulso à produtividade. Nós somos uma potência verde. Nós temos o estoque de recursos naturais mais preservado do mundo. Com a Cédula Verde, nós estamos pela primeira vez, em grande escala, criando o pagamento pelos serviços ambientais. Então, economia, agricultura, meio ambiente, trabalhando juntos. E criamos uma plataforma, que é esse, vamos levar lá para fora, esse projeto que nasceu conosco, do Green Growth Program, o Programa de Crescimento Verde. Porque não é possível que um país que tem o maior estoque de recursos naturais preservados seja tratado como um vilão da poluição. Porque se somos a maior potência verde, o que mais preservamos, o que polui 1,7%, quando os outros todos que nos criticam poluem 30%, 40%. Nós merecemos ser melhor tratados lá fora. Mas nós vamos fazer um crowding green. Nós vamos trazer os investimentos verdes para o Brasil. Então, a nossa recuperação econômica está sendo sustentável, porque ela é baseada em investimentos, em investimentos que são ambientalmente favoráveis. E nós acreditamos que o Brasil vai seguir na sua dinâmica de crescimento sustentável, inclusive. Superávit da balança comercial chega a 58,37 bilhões de dólares no ano, com alta de 32,3%. A corrente de comércio, soma das exportações e importações, foi de 402,88 bilhões de dólares, subindo 36,9%. A PEC dos Precatórios, se aprovada, abre espaço orçamentário para o pagamento do Auxílio Brasil e para ampliar investimentos em áreas como saúde e educação. Confira essas e outras notícias em gov.br barra economia, nas nossas redes sociais e na rede nacional de rádio.